Galera, vamos aqui agora para a segunda parte do nosso React ao Rodrigo Silva respondendo as perguntas que fiz no programa Inteligência Limitada. Então, olha só, o nome do corte é Rodrigo Silva falando a sua opinião sobre o Dilúvio, né? E aí, nessa outra parte aqui, vai ser a segunda pergunta que eu fiz que não tem a ver com o Dilúvio, mas sim sobre a contradição da existência de Deus e principalmente de um Deus de amor, de misericórdia e tudo isso, né? Então, vamos lá. A primeira parte a gente já viu até aqui, né? Os quatro primeiros minutos a gente já viu no outro vídeo e agora nós vamos dar prosseguimento ao React. Então, preste atenção porque essa pergunta deixou ele sem resposta e ele teve que fazer um somebody love ali, né? Teve que dar uma de bagra e ensaboado para escapar dessa pergunta a qual ele não vai responder. Então, preste atenção na pergunta porque essa pergunta é matadora. Vamos embora. A última pergunta, você emendou com a outra pergunta dele e eu não lembro a outra. Não, a última eu ainda não fiz. Ah tá, então... A última ele fala assim, Rodrigo, se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo viviam em um relacionamento de amor perfeito, imutável e da mesma substância, como existe dor e sofrimento desnecessário no mundo? Jesus Cristo... Repare, Deus, Jesus e o Espírito Santo vivem um relacionamento trinitário, perfeito, de amor máximo, de máximo respeito. Então, como que esses seres perfeitos nesse relacionamento amoroso perfeito vão dar origem a um universo, ao mundo, onde existe dor e sofrimento desnecessário? Lembre-se que aqui eu não tô falando de maldade, né? Se existe o mal moral, coisa do tipo. Eu tô falando que existe um cenário de mundo onde existe dor e sofrimento desnecessário. É esse o argumento. Isso aí ele não vai conseguir responder de jeito nenhum. Porque não tem como, é incompatível, tá? E a segunda parte da pergunta vem agora. Cristo ensinou a amar o próximo e ter misericórdia. Então, por que Deus mandou matar bebês e animais em Samuel 15, 3, sem misericórdia? Tá, bom, eu... Vamos lá. A segunda parte da pergunta. Se Jesus, que é uma parte dessa trindade, né? E ele tem a mesma substância que Deus. Ele manda amar, ter misericórdia, perdoar os inimigos, amar os inimigos, amar o próximo, né? Salvar as criancinhas. E Jesus manda isso. Como que você tem o mesmo Deus, que é a mesma substância, né? De Jesus mandando o tempo inteiro na Bíblia hebraica matar crianças, fender mulheres grávidas ao meio, fazer genocídios, matar animais, matar bebês recém-nascidos. Isso não faz o menor sentido, né? Então, vamos ver o que ele vai falar. Vamos tentar responder meteórico pro Antônio. A metade das coisas... Teria que ter mais tempo, cara, os caras fazem... A mesma coisa. Lembra lá do corte do Iago, que eu fiz do Iago, que também estava debatendo com o Pirula? É a mesma coisa. Os caras estão debatendo a mais de 10 horas. Os caras ficam 10 horas debatendo, né? De 9 a 10 horas em um debate. E não conseguem arrumar tempo para responder uma pergunta tranquila dessa, né? Não, tranquilo, eu exagerei. Porque as perguntas são pesadas. Às vezes a gente já conversou, né? Já conversou, exatamente. Agora essa é do Samuel. Não, não conversaram, Pirula. Não conversaram. A pergunta... Você pode falar assim, ah, por que existe mal e tentar fazer algum sofismo ali em cima? Mas isso não explica dor e sofrimento desde necessário, tendo um Deus, um Espírito Santo e um Jesus que tem a mesma substância e vive um relacionamento trinitário perfeito de amor desde o princípio. Isso não faz sentido. Porque aí teria que convencer o seu contra-argumentador de que existe corrupção em Deus. E aí ele deixa de ser metafisicamente necessário, imutável, coisas do tipo, tá? Agora, essa segunda parte de Samuel, ela é especial por quê? Porque ela traz uma contradição interna no raciocínio sobre a existência de Deus, entendeu? Ou eu aí... É, eu vou também resumir. Nós temos... Tem que resumir, né? Porque mais de 10 horas, na hora que a pergunta chega forte, tem que acabar, né? Temos um estudo da literatura antiga chamado Hiperbolismo das Línguas do Antigo Oriente Próximo. Esse hiperbolismo é um estudo muito recente sobre as hiperboles usadas no Antigo Oriente. Essa hipérbole, assim, ela atribui, especialmente em cenas de batalhas, uma morte 100% quando não foi assim. Vou dar um exemplo. Mas, ó, repare que eu não falei em nenhum momento de genocídio, né? Eu falei da ordem. A ordem, na Bíblia, em 1 Samuel, do versículo 1 ao 3, Era uma ordem de vingança. Era Deus se vingando, né? De um povo. Para que fosse feito ali o assassinato de crianças e de animais. E sem piedade, sem misericórdia dessas crianças, de bebês recémicidas e animais. O que é contraditório com o pedido de amar o inimigo, com o pedido de amar ao próximo, com o pedido de amar as crianças e de Jesus Cristo. O problema não é se matou todo mundo ou não. Não é o problema hiperbólico. Não é a hipérbole o problema. Se exterminou todos os povos ou não. Eu não perguntei isso. A pergunta não foi essa. Mas o Rodrigo Silva é um cara genial para ensabuar, né? Exemplos fora da Bíblia. Você pega a Estela de Mecha, que está lá no Museu do Louvre. E nela fala lá do rei Arameu, falando que ele destruiu por completo Israel e não deixou nada, nenhum descendente. E a gente sabe que isso é uma hipérbole. Que embora houve a batalha, Israel continua existindo depois. A Estela de Meremptah, que é do Egito. Ele fala, destruí Askelon. E Israel, já matei a sua descendência, não mais existe. Matei os seus filhos. Isso não é verdade, porque os israelitas continuaram existindo depois. Esse texto de Samuel que ele fala... Talvez até a pessoa que escreveu tenha achado que tinha matado todo mundo, mas não... Dá a entender pelas conclusões que eram intencionais. É um estilo de retórica de exagero. Exagerar, tipo... É propaganda política. Exatamente. Mas só que não é um exagero de mentira. Foi o Maluf que fez. O exagero, a hipérbole para eles era bonita. Levava reflexão, poética. Nossa, matar e exterminar um povo é bonito, é lindo. Então, na Bíblia está cheio de passagens em que Deus e os israelitas, os homens santos, achavam bonito exterminar crianças, mulheres grávidas, animais. Aí é complicado, né? Jesus usou hipérbole. Se você fizer cair em um dos pequeninos, pega uma pedra de moinho e joga no mar. Você entendeu? Porque é melhor você morrer aqui. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu cego do que com os dois ir para o inferno. Esse estilo literário. E o texto que ele falou ali é o texto justamente dos amalequitas. Onde Deus falou, vai lá e mata a criança de peito e tudo mais. Onde Deus falou, vai lá e mata a criança de peito e tudo mais. Mas é um texto hiperbólico, a prova maior, que os amalequitas vão aparecer vivos, felizes e satisfeitos depois. Porque Samuel se recusa a cumprir a ordem absurda de Deus e Deus fica puto com Samuel. Você leu esse texto, ô Rodrigo, você sabe disso. Por isso que você deu essa ensaboada. Imagine se eu tivesse ali na sua frente. O que eu ia te falar? Meu irmão, a pergunta não é se matou todo mundo ou não. A pergunta é a incompatibilidade do ser de Jesus Cristo com o ser de Deus, sendo que eles teriam a mesma substância. Como que você explica isso? É Deus que está errado e Jesus está certo. Jesus está errado e Deus está certo. Como é que a gente compatibiliza essa natureza contraditória de ambos? Não faz sentido. Entendeu? Então é isso que você não respondeu e fez todo esse samba para escapar da pergunta. E infelizmente, cara, não tinha um teólogo ali ateu ou secularista para poder te contrapor nesse absurdo que você respondeu. Então seria algo semelhante, eu estou respondendo de uma maneira muito assim, meteórica, não completa. Seria algo muito semelhante eu falar assim, não, hoje, hoje eu vou acabar com você. Não vai acabar com ninguém. Eu estou morto de fome. Você entendeu? Então ele tem que entender que faz parte da retórica hiperbólica, não apenas da Bíblia, mas de outros documentos do Antigo Oriente Próximo. A questão de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, ser amor e ter o problema do mundo, é o problema da Teodicéia, Leibniz, eu falava disso. A gente pergunta com uma outra questão. Quem pagou o maior preço pela existência do mal foi o próprio Jesus de Nazaré. Então calma aí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Jesus, ele que é o próprio Deus, ele pagou pela existência do mal, né? Porque ele foi crucificado. E as pessoas que foram torturadas durante a vida inteira, abusadas, com fome e também morreram em mortes assim horríveis, né? Tinha pessoas durante a inquisição, tanto católica quanto protestante, que eram cerradas ao meio. Pessoas que eram colocadas em instrumentos de tortura infinitamente piores do que a crucificação. Então como assim? E um Deus sente dor? Um Deus, ele sente dor ou ele tá ali fingindo que tá sentindo dor? Né? É isso que a gente tem que pensar. Porque se um Deus, ele sente dor, ou se um Deus, ele tem que se alimentar, né? Como é no caso dele precisar de sacrifício, sentir o aroma agradável, né? Do holocausto, por exemplo. Fica parecendo que esse Deus é um Deus mortal, né? Que é um Deus que é uma mera construção humana. É um Deus que se ira, que se arrepende, que sofre. É uma reflexão na mente humana. Né? Que é óbvio. Todo mundo que estuda sabe disso. Mas, para o Rodrigo Silva, um Deus que sabia que ia morrer e ia continuar vivo, pagou pelo sacrifício, pelo pecado da humanidade, né? Mas, então por que ainda existe pecado? Então, foi uma morte em vão, e ele morrer e se sacrificar por uma regra que ele mesmo criou, mais estranho ainda, né? E se ele já estava predestinado a sofrer essa morte de crucificação, é porque a humanidade não tinha como não pecar. E aí você vê que a criação de Deus é a causa do pecado e do mal, dentro do mito bíblico, dentro do conceito que os próprios cristãos estão endossando, né? O que não faz o menor sentido, né? Que ele morreu para que o mal não seja eterno, não seja perpétuo. O máximo que eu posso te dizer, porque a resposta vai ficar incompleta devido ao tempo, é que você está julgando o livro por duas páginas. Leia o livro todo. Eu posso te garantir que eu li o livro todo. E por isso... Foi até um dos motivos que me fez começar a questionar a existência de Deus e de deuses, né? E que depois me levou ao ateísmo, com estudo de filosofia, ciência, essas coisas, né? Eu li o livro todo. É óbvio que muita coisa da Bíblia eu não lembro, né? Muitas passagens eu não vou lembrar. Tem que reler, consultar, etc. Mas eu já li esse livro todo. Há muitos anos atrás eu li todo. E hoje em dia, sempre tendo que revisar muita coisa, etc. E posso te garantir que tem muito, muito absurdo na Bíblia. E que essa questão de Jesus pagar pelo pecado da humanidade não faz o menor sentido. Porque é o mal que ele mesmo teria causado segundo o mito. E que o mal ainda continua, né? O próprio Noé já teria sido um segundo Adão. Se você pegar a história de Noé, já teria sido um segundo Adão, né? Mas o Rodrigo Silva poderia fazer um outro vídeo agora com tempo, né? Porque em 10 horas ele não teve tempo para responder essa pergunta que é extremamente complexa, né? Realmente, galera, essa pergunta não tem como responder. Pode ser Rodrigo Silva, pode ser William Lane Craig, pode ser quem vocês quiserem. Essa pergunta que foi feita não tem como o crente responder sem fazer qualquer tipo de malabarismo. Se não tiver uma ginástica mental, não dá para responder. É um baita de um problema de compatibilidade. Tá bom? A história ainda não acabou. Estou falando a história geral. Ou seja, já que a história não acabou, ele joga para essas coisas aí de Apocalipse. Mas aí se eu estivesse na frente dele, eu ia falar, vem cá. Tanto o arrebatamento quanto o Apocalipse não era para a pessoa daquela época? Aí eu ia mostrar os textos de Jesus confirmando isso, de Paulo confirmando isso, do próprio Apocalipse confirmando isso, né? Só que, cara, é complicado. Porque o cara falando com uma plateia sozinho, não tem ninguém ali para contrapor. Aí fica difícil, né? Eu ia falar, ué, mas era para a época, porque não aconteceu o arrebatamento lá, né? Ia mostrar Paulo, Jesus e Apocalipse, tudo isso falando. Mas o importante aqui, galera, é que vocês peguem esse argumento e utilizem contra qualquer líder religioso que vocês vão ver que eles não vão ter resposta para isso. Eles não vão ter resposta para essa pergunta. Essa pergunta é fatality, ela é matadora. É um problema de compatibilidade, tá bom? Você não consegue associar as atitudes de Deus na Bíblia Hebraica se você pegar outras passagens de matança, pior ainda. Como, por exemplo, assim, quando Deus mata os primogênitos do Egito, quando Deus mata todo mundo no dilúvio, quando Deus manda as ursas matarem lá as pessoas que zombaram do careca, e etc, etc, etc. Você pode ficar somando, né? E as ações de Jesus, você não compatibiliza. Então você tem dois seres, dois deuses que são um só com natureza diferente e natureza incompatível. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E agora vai aparecer aqui para vocês as sugestões de vídeo. Clique em um deles e continue comigo para não perder nada desse canal aqui. E se inscreva para continuar recebendo as notificações. Ative o sininho de todo novo React. Um grande abraço. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tamo junto.